Segunda fase, Ravena e Salvador versus Kraukkart! Aí, aí! Agora eu descobri quem que é o coca de pelo O saco do seu rival tá na boca do seu parceiro Ah, eu gosto de treta, eu gosto de sangue, E aí, o que que há? Oh, será que eu tenho óculos assim, mano, pra usar também? E aí, o que que há? Ah, tá ligado que eu já vou rimando, mano? Agora eu vou se assinando, infelizmente na batalha Eu não achei igual a Tura Eu falei que poderia te bater Eu não vou fazer isso porque eu respeito a cultura Eu vou te explicar, sabe por que, mano? Uma das ideias que agora é pra frente Eu poderia muito bem spankar esse mano Mas spankar as palavras pra mim é suficiente Caralho, mano Pesado, vou até tirar o boranço Tipo assim, ó Cê quer cobrar o Kraukk no palco? Mano, cê tá de viagem Quando põe eu na batalha de trap E esse pau no cú não teve coragem Cê é louco, mano Cê é louco E aí, rapaziada, que personagem cês acham que eu criou num cú, né? Será que eu tento criar um mago de novo, mano? Farmar e ficar afidado de mago? E como foi? É sério, elas foram muito boas, meu mano Deu pra dar uma descansada Agora voltamo aí E aí Tá gastando a samba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegadinha, né, velho? O cara não me esperou, velho. Caralho, Lucy, vai tomar no cu, coreano do... Nossa, mano, fica pingando, digitando. E aí, eu vou levar meu cavalo para a outra roda, Mbuna. E aí, Yazi, valeu pelo sub, com a chuva de fogo, sempre bem rico, dá-lhe. Uma chuva de fogo, sempre bem rico, dá-lhe. É a porra da Catarina, velho. Trolei, o cara mandou um pouco kk. O cara nem ajuda a fazer objetivos. Valeu, que bom. Eita. Malho. Take my horse to the old town road, Guilhermito, joga pra caralho. É que é o free DG deles. Não devia ter que ir embora do bot esse jogo. O bot é bom, tá ligado? Só é chato, só. Os caras são bons. E tem quem? Aria. Qual é o próximo? Mas po JavaScript e opa pretenção é bom. Vai ver o Ju clip. Creme, viado. O Next Game. Puxi 2, tá lá. Tava pra eu sair, como eu sou burro, mas a Fiora tá ajeitante agora. O que é isso, véi? Meio misada. Eu vou subir no mulek. Tchau! Tchau! Nice, time! Deliver! Aí a Deliverizada arrumou! Worth! Agora eu morro pra Kalha aqui, dando B com o Bronze 80! Não, boa! A Kalha é ruim! O que você acha de virar Monochembre? Porque eles estão querendo ser Monohack, sai pra subir gelo! Cara, eu acho muito bom! É muito bom você pegar um herói pra masterizar, meu mano! O nosso cara mais forte tá trolando! Pupupupupupupupupupupupupupupupu! Ó o Malucro lá! Eita! Lu! Ó muito que possa ser feito! Ah, velho, complicado. O Lucy tomou um picoque que não era pra ter tomado, pô. O Fiora tava bot. 4K. Criador de inimigos. Não os capaces, não fiquem aí parados. É só um pombo e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Butley, faça alguma coisa. Então, pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, vai tomar no cu, porra. Ah, velho, que raiva, velho. Que ódio. Eu sou muito burro, mano. Senhor amado do céu, que vim na terra. O que é isso? Você foi burro de maneiras que nem eu consigo ser. É, que era pessoal que a gente fez ali. Ah, fi. Duas vitórias seguidas já. Tô no auge. E olha que eu tô trolando. Imagina a tryhard. Nossa. GG, Lucy. Lucy, muito bom. Tô trolando, eu tô trolando. Imagina se eu não estivesse jogando na moral. Cê é louco. Nossa senhora. Duas vitórias já. Mais uma Bad Beez, hein? Ah, hey, oh. Adisada. Bateu na pera. Abre o baú, esqueci. Tá bugando não, velho. Tá bugando na foto. Ah, vai tomar no cu. Vou jogar de lecina essa porra. Sério, velho. Tô entendendo mais nada. Nossa, cadê meu ali? Olha ele aqui. Olha ele.